Não estragas a revista, é a Blitz deste mês. Uau! Não faças isto. Agora é... Grande entrevista com os Daft Punk. Estou aí a dar-lhe com muita força no seu Get Like e com o Pharrell Williams. Já estou um bocado farta de ouvir isso. A sério, por acaso ainda não. Já ouvi todas as versões, mas ainda não me importei. Olha, mas gosto muito do que acontece aqui. Black Sabbath, o regresso dos pais do Heavy Metal. Entrevista com os Black Sabbath também. Os meus amores. Posso pegar nela? Ou não? Não, tem que estar... Pega nela, pega nela. É tão bom pegar nela. É, não é? Ela é vizinha, mas é consistente, não é? Bom... Tem também logo na primeira página, portanto dá a seguir, as Savages. As Savages, é verdade. Eu toquei na gaja, eu toquei nesta gaja. Eu toquei nela, foi tão bom. E outra gaja em quem tu tocaste, na Pitches também está aí. Também toquei na Pitches. E também tu e... Também entrevistas com Queens of the Stone Age. Escolhem ainda, como é o sétimo do Blitz, escolhem ainda os álbuns da vida de alguns cantores, de algumas bandas bem conhecidas e também os álbuns da vida da Blitz. Basicamente é isso. Grandes entrevistas, grande revista que tem uma oferta ou... Dá para escolher uma grande oferta. Com esta revista podem ter acesso a um passe para o Superbox Superrock ou um desconto de 10€ na assinatura anual da revista Blitz. Para já participar. Também não precisas de mim, pois não? Não. Olha, também falam aqui de Orelha Negra a qualquer momento. Orelha Negra é muito bom, fogo. Não é? Sim. É. Queres falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Já gostou uma vez as Orelha Negra ao vivo? Já, sim senhor. Onde? No Sudoeste. No Sudoeste? No ano passado. No Sudoeste eles tocaram. Porquê? Porquê? Quero estar presunçoso. Ah, eu já vi muitas vezes. Ah, porque eu vou ao concerto. E o Bateras dos Orelha Negra estava lá. Onde? No concerto de uma banda de uma gaja qualquer. No meu concerto? Sim, estava. Fiz. Por acaso o Fred é muito fixe. O Fred é muito fixe. Por acaso foi das pessoas que mais me pôs nervosa porque é um grande músico. E eu estava tipo... Por acaso tu tens um grande Bateras na tua... Pois tenho, Daniela é muito bom. Na tua bateria, na tua banda. Olha, quanto tempo é que falta para isto acabar? Está mesmo a acabar... Estamos despedidos? Ok.